Bora rapaziada, tô aqui de boa, duas horas da manhã, não tô em live, não tô em nada, nem tive a brilhante ideia, sei lá, eu tava deitado na cama e falei, mano, tô afim de abrir uma caixa de faca. Pensei só aí, tô afim de abrir uma caixa de faca. Então vamos lá, tô aqui no csgo.net, minha conta secundária, e vamos depositar usando o cupom salvo, é claro, que te dá 40% de bônus no depósito, ou seja, depositou 100, recebe 140, 40, depositou 200, recebe 280, no caso eu vou depositar duas vezes 100 dólares, isso vai me dar 200 dólares com 40% de bônus, 280 dólares, vale muito a pena usar o cupom salvo, o link do csgo.net tá aí na descrição. Deixa primeiro, antes de qualquer coisa, eu abri meu bônus aqui pra ver se eu ganhei alguma coisa, não, não ganhei nada de bom. Tá, vamos lá, o cupomzinho salvo, o link do csgo.net tá aí na descrição, vou depositar o 100 primeiro, depois a gente deposita o 100 segundo, dá ali. Tentei depositar aqui com o cartão, mas o meu cartão tá dando erro, então eu vou fazer o seguinte, ó, se liga, eu vou vir aqui de novo, e vou comprar dois gift cards de 100 dólares, que vai dar na mesma. Então pera aí, eu vou comprar aqui dois gift cards, e vou pagar via Paypal, aí eu vou receber o código do gift card, e vou colocar aqui, ó, G2A promo code, usando, é claro, o cupom salvo, pra ganhar os 40% de bônus, sim, você ganha 40% de bônus em cima do gift card também. Aí rapaziada, obrigado, a transação foi sucesso, e agora só vamos esperar, ó, que tá aqui, ó, processing, vamos esperar chegar os dois gift cards de 100 dólares. Opa, já chegou, pra vocês verem que é um negócio, tipo, rápido pra caralho. Tem essas duas keys aqui, eu venho aqui, ó, cupom saulo, pá, sem dólar. Pou, foi, sem dólar já adicionei. Aí, eu venho aqui, ó, pá, cupom saulo novamente, pego, pá, pum, adicionei, maravilha, entrou aqui 280 dólares. Agora, mano, o que que eu vou fazer? Eu vou gastar esses 80 dólares em caixa salvo, e o que restar, eu vou numa caixa de faca. Duas da manhã, e eu vou tentar abrir uma caixa de faca. Vou tentar não, eu vou abrir. Vamos lá, vamos gastar os 80 aqui primeiro, ó, vou gastar 81. Vamos torcer pra dar muito bom, velho, a gente tem que torcer pra dar muito bom aqui na caixa salvo. Ok, veio uma imperatriz, pelo menos, 80. Gastamos 80, recebemos 80. Ok, ok, ok. Deixa eu vender essa Teres. Tamo com 200 dólares, é o preço exato pra abrir uma caixa de faca. Seja o que Deus quiser, foi. Ok, ok, Huntsman Tiger Tooth, 212 dólares, maravilha, rapaziada, maravilha. Depositamos no csgo.net 200, 200 dólares, e recebemos 288. Mano, eu já vou solicitar essa Huntsman pra mim, essa Huntsman Tiger Tooth, eu vou pegar ela pra mim. Vou pegar pra mim também essa AK-47, é a Imperatriz. Ela, em específico, não tá disponível para venda, porém eu posso pegar essa Alpneonor, que eu acho bem, bem, bem foda. Vou pegar... Mano, só aqui a gente já tá no profite de mais de 50 dólares. Vou fazer o seguinte, velho, vou vender aqui o resto, 38, como é? 42 dólares, velho, 42 dólares. E eu vou tentar, com esses 42 dólares, um último profitezinho, mano. Uma luva. Mas tem que ser uma luva que combine com a faca. Essa Motogloves Transport. Temos 33% de chance de ganhar ela. Empurra, empurra, não foi. Tá bom, tá bom, tá bom. É, vamos tentar de novo ela, com 2 dólares. É, não deu também, rapaziada. Mas, tá bom, eu tava com muita vontade de abrir uma caixa de faca, consegui os 200 dólares de volta, e ainda aprofitei uma Alpneonor. Então depositei 200, saí com uma faca e uma Alp bem top. Lembrando, sesigol.net, usa o cupom SAULO pra ganhar 40% de bônus. Opa, uma nova trade. Chegou aqui já a Alp, veio o Minimalware. Deve valer, vamos ver quanto que ela vale, velho. Ó, fechar aqui. Vamos ver quanto que essa Alp Minimalware vale. 220 reais. Ok. Agora a gente tem que esperar a faquinha chegar. Ó, opa, uma nova notificação de troca. Chegou a Huntsman, Tiger Tooth, veio Factory New. Factory New, maravilha. Tá aqui no inventário já também. Vamos ver quanto que ela vale, vamos ver se a gente saiu no Profit ou no Preju. Ó, calculadora. 220 mais 1.311. 1.500 reais, 1.531 reais. Isso dá 292 dólares. E a gente depositou 200 no CSGO.net. Tivemos um Profit de 92 dólares hoje no CSGO.net, na minha conta secundária. Então, funcionou. Abriu uma caixa de faca às 2 da manhã no CSGO.net. Então, fica a dica, rapaziada. Sempre que for depositar, deposita usando o cupom SAULO. Essa é o LL, ó, pra você ganhar 40% de bônus no seu depósito. Então, rapaziada, eu vou indo nessa. Um beijão do SAULO pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.